Os médicos peritos do INSS fecharam acordo com o governo federal e encerraram a greve. Nesta segunda-feira, a categoria retomou o atendimento depois de quase dois meses de paralisação. Segundo o governo federal, os servidores se comprometeram a repor os dias parados e a trabalhar para reduzir o estoque de perícias não realizadas durante a greve.